71996-990795, daqui a pouquinho inclusive tem uma reportagem bomba lá de Luiz Eduardo Magalhães da região oeste do estado até porque a gente tem uma reportagem de Luiz Eduardo Magalhães que também é uma denúncia é amigo, e que vai mexer com as estruturas da cidade envolve o vice-prefeito de Luiz Eduardo Magalhães olha aí, vai muito bem, o Zé Bueno, estamos aqui novamente na cidade de Luiz Eduardo Magalhães na esquina aqui da rua Eunápolis com a rua Ibitiba e adivinha, se fosse outra emissora, quem ia pedir música? ele mesmo, o presidente da Câmara, Fernando Fernandes aqui no fundo, a esquina da família Fernandes aonde, como vocês podem ver, tem o comercial Fernandes e tem uma empresa de cosméticos Inspira-se pelo contrato 038 de 2021 do pregão 08 de 2021 também essa loja de cosméticos Inspira-se em apenas 6 meses forneceu mais de R$193.823 sabe de que, Zé, gêneros alimentícios e materiais de copo e cozinha resumindo, café, copo, açúcar será que realmente eles vendem isso? vamos lá conferir a senhora é a proprietária? não, não sou a senhora não é Luana Gonçalves? não, meu nome é Yara quem é? quer olhar meu documento? não, não quero, jamais como é que é o nome da proprietária? o nome da proprietária é Luciana Luciana Gonçalves, não é? isso pronto eu gostaria de falar com ela eu só lhe perguntei se vem de gênero alimentício é só isso que eu lhe perguntei e eu te respondi lá no outdoor tem um telefone se você quiser tentar ligar é um celular? é mas é o dela? isso o telefone que ela fica pronto provavelmente pode estar com ela, né? hum hum deixa eu tentar falar com ela sua chamada está sendo encaminhada para a caixa posta é, não conseguimos falar com a Luciana mas como a gente pôde observar aí nas imagens e na fala da moça realmente aqui não vende gêneros alimentícios pois é, Zéu nós temos duas curiosidades aqui primeiro que essa loja de cosméticos que fornece os produtos para a Câmara de Vereadores é vizinha da Casa do Rui